e salve salve rapaziada beleza rapaziada no vídeo de hoje como você já vira aí infelizmente perdi o papa capim bom muita gente perguntava se era macho ou fêmea era um filhote eu não sei se era macho ou se era fêmea eu sei que era um parduzinho eu peguei de mão para olhar aqui e ele tinha aquelas boquinhas perto do bico quem cria passarinho sabe que tem boquinha ainda é um filhote aí rapaziada infelizmente o passarinho eu não consegui salvar mas tentei né o importante é que eu tentei muita gente me ajudou passou dicas para poder salvar esse pássaro eu agradeço a cada um de vocês pela força porque vocês me deram força tanto para não desistir de poder criar esse pássaro cuidar salvar ele né e também muitos me deram força passando o medicamento dando dicas de medicamento eu queria só agradecer a cada um de vocês falar para vocês que eu tentei infelizmente não consegui salvar a vida do pássaro acabou que faleceu hoje de manhã eu vi que tá um pouco triste eu sei que o bichinho tá triste ao correr botei água coloquei comida só não limpe a gaiola vou até mostrar vocês ali tá um pouquinho suja só limpei ontem mas todo dia eu limpo aí cheguei agora justamente para limpar a gaiola e tirar medicação porque já é mais de cinco horas da tarde e eu ia tirar medicação para amanhã bem cedo colocar novamente e já para gaiola limpa mas o que que acontece rapaziada quando eu cheguei aqui agora em casa que eu for olhar infelizmente o papo capim não resistiu acabou falecendo aí eu vou mostrar aqui para vocês e também queria passar um alerta para vocês se você tinha um passarinho adoeceu não solte corra o mais rápido possível atrás de informações para poder salvar seu pássaro porque rapaziada quanto mais tempo demorar mais pior vai ser para tratar vocês viram o passarinho chegou aqui em casa fofo morrendo de fome que soltaram o bichinho desnutrido e com um caroço enorme do lado da cabeça ou seja poderia escapar poderia tentei para isso né mas eu mesmo sabia que ia ser muito difícil pois estava muito grave o o quadro do passarinho mas não desista dos seus pássaros adoeceu compre o medicamento vou mostrar aqui a vocês ó que eu não falo da boca para fora tá aqui ó e eu vou mostrar um por um a vocês que eu tenho aqui em casa eu não tenho piragaz não cara passarinho meu adoeceu eu corro e compro o remédio eu não vou ter piragaz de gastar 10 20 30 40 reais não o que for o preço não importa eu corro atrás do medicamento e aplico se vai salvar não sei mas eu faço a minha parte isso eu garanto que a minha parte eu faço vou atrás de medicamento e tento salvar o pássaro isso é para vocês aí ó que queria passarinho e solta quando tá doente pensar um pouquinho usar um pouquinho aqui ó a mente ter consciência de que se o passarinho tá doente você soltar ele ele vai morrer você vai soltar o pássaro para a morte não adianta você pegar o pássaro doente e soltar você tem que tratar se você é homem para ir capturar pássaro você também tem que ser homem para poder tratar do passarinho e mesmo se você for adquirir de criadores vocês também tem que tratar tem que cuidar não adianta ter dinheiro para comprar um passarinho passarinho doente e soltou não é uma vida não adianta a pessoa pegar um passarinho ou comprou ou foi pegar na natureza e o passarinho doente e soltou isso é errado isso aí não se faz então rapaziada vou virar aqui vou mostrar aqui os medicamentos que eu compro que eu preciso para os meus pássaros e também vou mostrar vocês aqui a bichinha morta o papacapizinho bom rapaziada isso daqui ó é alguns medicamentos que eu tenho para alguma precisão ou seja ano passado um bigodinho preto meu adoeceu eu fui comprar isso aqui ó o avrecox da arão isso aqui é para conciliose e eu tinha um bigodinho preto aqui e felizmente o passarinho adoeceu e dá para ver aqui ainda foi 30 reais esse remédio e cara eu corri atrás pô não deixei passar de morrer não aqui ó para me tirar meu filhote a vitrine reprodução isso aqui eu uso aqui ó para poder tirar meu filhotinho isso aqui ó quando o filhote nasce para vocês que quer tirar filhote tem que ter aqui ó nality baby isso aqui ó salva muito seu pássaro se tiver com a pinta preta outra meus canarim tava rouco aí eu comprei isso aqui ó canto lindo vias aéreas e é porque a imagem fica desfocada mas tá aqui ó canto lindo vias aéreas outra que não pode faltar pelo menos uma vez por ano aqui ó a vitrine vermífago isso aqui sempre eu tenho aqui em casa cálcio para minhas fêmeas eu uso isso aqui ó que tanto serve para os passarinhos quanto para o cachorro que eu também tenho um cachorro aqui em casa isso aqui é o caldemix rico em cálcio e vitamina e muita gente usa e aí eu vi fui adquirir e achei bom resultado e para salvar o papo capim comprei aqui ó tulha a vírgula já mostrei antes aqui fica desfocado aqui ó mas ele serve para caroço calo várias coisas e muita gente me indicou esse tulha e também alguns vídeos que eu vi o pessoal usava isso aqui ó tulha auto intenso a roa ele com isso aqui ó e tá aqui ó isso aqui é só algumas coisinhas que eu tenho aqui em casa alguma precisão precisei tratar um passarinho comprei um cocidex aqui ó que é aquele dali meus canarinhos tava rouco comprei esse aqui ó vias aéreas reprodução para a fêmea poder aprontar tanto ela quanto os machos eu uso caldemix fonte de cálcio nality baby salvo filhote da pinta preta e uma vez por ano vermífago minhas aves então rapaziada aqui não tem pirangage pirangage não véi se for para criar bora criar da melhor forma possível bom como vocês viram aqui ó aqui não tem pirangage não se os passarinhos adoeceu compro remédio se precisa de alguma suplementação para poder tirar filhote compro também não tem essa não véi aqui comigo assim não tenho pirangage com nada rapaziada você vê minha alimentação uso farinhada uso estruzada uso mistura de sementes eu não uso uma coisa só aqui o moço passarinho comido melhor então rapaziada seu passarinho adoeceu cuide não solte beleza eu vou mostrar aqui para vocês o papa capizinho agora morto aqui é bom rapaziada tá aqui ó pode ver que tem algumas fezes que eu ia limpar hoje mas não deu tempo tá aqui ó mas tá muito sujo não vai colocar ele para todo dia infelizmente aqui no coxinho está o papo capizinho vou pegar aqui para mostrar a vocês ó ó infelizmente não resistiu é uma pena mas fazer o que e ó ó e como tava grande o caroço e é porque perde o foco e o ruim é que eu não consigo manter o foco fica desfocando é mas tá aqui ó bom rapaziada aqui ó está o papa capim infelizmente e não deu para salvar e o rim rapaziada aqui não tem como focar aqui na cabeça fica muito desfocando é mas se vocês prestem atenção aqui ó e o caroço e ficou duro véi ó e o rim rapaziada que fica desfocando mas o carro assim aqui ó ficou duro pode ver que secou um pouquinho mais infelizmente o passarinho não resistiu e é porque não dá para ver mais é mas passarinho tem aqui ó aqui ó a boqueirinha se vocês prestem atenção direitinho dá para ver aqui ó e era um filhotinho de papa capim e infelizmente o passarinho não resistiu acabou falecendo é mas é como você viu aí ó eu fiz de tudo para poder salvar o passarinho já tava também emagrecendo o rapaziada por conta da doença e aqui ó não tem como mostrar direito mas já tava mostrando que tava também com com sediose ou seja de tela seca e eu percebi que tava de tela seca já ia começar a tratar com o cocidex porque eu vi que tava meio triste mal ruim que tava no tratamento do olho aí semana que vem eu já ia iniciar com esse daqui ó para tratar esse peito seco dele que já tava emagrecendo aqui já ó e é porque não tem como mostrar direito mas ou seja eu ia fazer de tudo para salvar esse pássaro infelizmente não consegui e infelizmente não consegui o olho dele como tava mas tentei né fiz o meu melhor é uma ave jovem coitadinha acabou falecendo bom rapaziada conseguiu vir aqui ó e infelizmente o passarinho morreu fiz de tudo para salvar mas o quadro dele tava muito grave porque eu falei soltar o passarinho com esse caroço no olho o passarinho não tava se alimentando direito ou seja a cocidiose também atacou o passarinho aí duas coisas para um passarinho só é muito difícil para sobreviver porque tava com esse caroço muito grande que tava prejudicando o passarinho e de quebra a cocidiose atacou o passarinho ou seja semana que vem eu já ia tratar com esse avecox que é que é que é um cocidicida isso aqui ó e já ia começar a tratar o passarinho com ele o avecox então rapaziada infelizmente não deu tempo para salvar o passarinho mas o importante é tentar não desistir nunca então rapaziada isso é um vídeo curto só para mostrar a vocês passarinho mostrar que infelizmente não deu tempo para salvar então quem gostou deixa aquele like comenta compartilha se inscreve no canal ativa o sininho e fique todos com deus e consciência nunca solte seu pássaro valeu se inscreve no canal e se inscreva no canal e ative o sininho e Andy até o sininho e deus e aí